Eu parti pra vibe Atrás da novinha Eu tava loucão Esqueci a camisinha Só que num vacilo Engravidei a novinha E nem os pais dela Não sabia ainda A culpa não é minha Não tive culpa amor Não tive culpa Virei quem botou no PPK sem camisinha 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 E a pãozinha, irmão, arraial paparidão Eita, com pato, se vão, ramal no bichão Bota a piseira, bota a bração Ó o B2, arraial paparidão Eu parti pra live, atrás da novinha Eu tava loucão, esqueci a camisinha Só que no vacilo, engravidei a novinha E nem os pais dela não sabia ainda Que a culpa não é minha Não tive culpa, amor, não tive culpa Foi dele quem botou na PPC sem camisinha 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 Bota a piseira, bota a pressão Arraia pra parede, meu irmão Volume 2, rabando o bichão Estourou de novo, meu irmão Chama, meu compadre E a mãozinha, meu irmão Bota a piseira, bota a pressão A fitazinho com as pereça, meu compadre Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrado Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrado Até gosto das santinhas, mas e aí o nosso safado Aqui senta sem compromisso e pede capa na raba A fitazinho com as pereça, é só botar da bota Botar da socada, menos conversa, é só botar da bota Da socada, menos apetezinho com as pereça, é só botar da bota Da socada, menos conversa, é só botar da bota Da socada, menos conversa, é só botar da bota Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho Quem só apaixonou tá ferrado Esse lance de amor não combina comigo Isso da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho Quem só apaixonou tá ferrado Cê gosta das santinhas Mas e aí eu não é safada Que cê tá sem compromisso Pede tapa na raba A fitezinha com as perversas É só botada, botada, só cada menos conversa É só botada, botada, só cada menos A fitezinha com as perversas É só botada, botada, só cada menos conversa É só botada, botada, só cada menos conversa Ai meu Deus do céu! Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Não tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Amor de rapariga não engana Não tem que aguentar Eita negócio bom! Ai meu Deus do céu! Cabaré que eu não mando eu fecho, meu irmão Moleco frescura eu deixo Eita por paz! Essa é pra gente tomar cachaça e lembrar do passado Amor de rapariga é o maior que tem Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Tu tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Pela sangue! Oh oh! E aplausos, hein? Amor de rapariga, meu irmão Eita negócio bom! Ai meu Deus do céu! Cabaré que eu não mando eu fecho, meu irmão Moleco frescura eu deixo Eita por paz! Chã! Essa é pra gente tomar cachaça e lembrar do passado Amor de rapariga é o maior que tem Chã! Eita! 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 Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor, só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar, eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar, vou me enlouquecer Fique esperando você me olhar, me chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver O Japãozinho, Arraia pra Paredão, Irmã, Romano Bichet Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor, só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar, eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar, vou me enlouquecer Fique esperando você me olhar, me chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Corre lá, Arraia pra Paredão, Vol. 2 Bota pra bater no Paredão, meu irmão Eita, forrazinha bom, meu irmão Ravou no Bichet Vai trabalhando e vai descendo, meu irmão 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da Morena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da Morena, chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da Morena, chorei Na vaqueada eu chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da Morena, chorei Chorei, 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 chorei Eu tô ameaçando E a pãozinho Vai trabalhando e vai dar certo, irmão Chora, graça Cinco é maluco, zero Pois vacilando E a pãozinho Eita, meu irmão quer ser boa Vai pegar pra paredão A lua quando brilha falo de amor No vingado desse choque sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não Colo de mamã, só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina, não quero não Colo de mamã, só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê, vou pra um lugar lembro do sertão E canto choque pra convencer, vou te ensinar como o viveiro é bom Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, amar até, amar até, amar até... A lua quando brilha falo de amor No vingado desse shot sinto o seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamã Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamã Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê, vou pra um lugar, levo do sertão E canto choque pra convencer, vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Infelizmente a gente não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu sabia que a queda era questão de tempo Desde quando me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente pra matar esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro, pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração, eu já prevejo o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Ainda não deixou de te amar Eu limito a gente e não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu já sabia que a queda era questão de tempo Desde quando eu me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente pra matar esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro, pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração, eu já prevejo o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Eita, mula diferenciada, minha irmã Eita, mula diferenciada, minha irmã Essa é a diferença É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente Aí no dedo quando vem aprenda a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Diferenciada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração Ela sentando até o coração bate palma Safada Diferenciada 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 Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Eita, mula diferenciada Por isso que eu me apaixonei por ela Além de diferenciada Ela é safada Eita, muleira E o japonzinho da caixa Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje Hoje E já não é mais Aquela mesma Da tia lenda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou E eu não aceito Estou cansado de te explicar É do meu reito Oh, não tem reito Não É do meu reito Rabo dos paredes É do meu reito Oh, não tem reito Não É do meu reito Oh, não tem reito Não Abaração 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 Oh, não tem reito E a pausa Eita, meu irmão Bota a piseira Bota a pressão Arraia pra paredão Rola no dois Ui Eu não consigo entender Por que mudou assim? Eu gostava de você e você de mim Pois e? Oh, oh, oh Oh, 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 oh E já não é mais aquela mesma Da tia linda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, oh, oh É do meu reito Oh, não tem reito, não Oh, é do meu reito Rabo dos paredão Oh, é do meu reito Oh, não tem reito, não Oh, é do meu reito Não tem reito, não Balação, balação Oh, e a pauzinha É minha irmã Bota a piseira, bota a pressão Arraia pra paredão, rola com dois Oh, e a pauzinha Arraia pra paredão, bota a pressão Vol. 2 Dá o play E a pauzinha Ai meu Deus do céu Hoje é sexta-feira Tinha de rolê Oh, roba do bichão Bota a pressão, bota a piseira E a pauzinha arraia pra paredão Oh, e a pauzinha Hoje é sexta-feira Mas eu tô cheio de cinco de tensão Pararam, pam, pam, pararam Eu saio sozinho Mas volto com mais cinco no cibicão Pararam, pam, pam, pararam Agora a parada fica séria Eu jogo ela nos quatro Apago a luz e volto nela Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima E faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês Ai meu Deus do céu Bota a pressão, bota a piseira Arraia pra paredão, meu irmão E você lá, bolo, me tem Oh, e a pauzinha Estourou mais onda com quatro Chão Encaixadinha nas bebês Foi a sexta-feira Mas eu tô cheio de cinco de tensão Pararam, pam, pam, pararam Eu saio sozinho Mas volto com mais cinco no cibicão Pararam, pam, pam, pararam Agora a parada fica séria Eu jogo no quarto Apago a luz e volto nela Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima Faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima Faço a cama tremer Ai, encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima Faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima Faço a cama tremer Guam pra cima tremer Grande abração Toma, abração Ramo no bit Arraiá pra para, não Rolume II Baixa aí, guopada Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucuras, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente frutada, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Bota pressão, bota pisei, arranha pra paredão, irmã Ramona Bichê Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente frutada, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente frutada, com massa na varanda Não, 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 não Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Vai rolar Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Vai rolar Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Longe de você, eu já não sei o que fazer Por onde andei, eu não consigo acreditar Longe de você, meus dias já não sentam calor Já não tem amor, a minha vida é escuridão Já não posso ver o sol nascer, e eu lembro do teu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo, pra com você acordar Sonhei, do sonho vi você voltar Quero um sonho bom, não consigo acreditar Longe de você, minha vida é solidão Ela falou, quem sabe um dia vai voltar Eu te peço, volte logo, se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo, eu não mereço sofrer Eu só te peço, volte logo, se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo, eu não mereço sofrer Eu só te peço, volte logo, se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo, eu não mereço sozinho Eu só te peço, volte logo, se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo, eu não fiz com merecer Chama, 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 chama Chama, chama, chama Eu tentei me apegar, mas falhei Quem tentou me namorar, virou ex Tentei amassar uma, mas não acostumei Eu vou parar com isso pra não errar outra vez E eu tentei me apegar, mas falhei Quem tentou me namorar, virou ex Tentei amassar uma, mas não acostumei Eu vou parar com isso pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar Me perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar Me perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar E eu tentei me apegar, mas falhei Quem tentou me namorar, virou ex Tentei amassar uma, mas não acostumei Eu vou parar com isso pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar Me perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar Me perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar Ai meu Deus do céu É goste de se eu pegar, minha irmã Chama aí, rapãozinho Arranha pra parede, a volume dos Manda pra bater do paredão Chama, chama, chama Manda pra bater do paredão Manda pra bater do paredão E eu amei uma vez e senti A força de uma paixão A rita às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não, não olha assim não Um rosto é linda demais E tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não, não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer E eu amei uma vez e senti A força de uma paixão A rita às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não, não olha assim não Um rosto é linda demais E tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não, não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Arranha pra parede, a irmã Bota pressão Bota pressão Bota na piseira E a pãozinha da cachoeira E a pãozinha da cachoeira E a pãozinha E a pãozinha Bota pressão Irmã Arranha pra paredão Essa é boa meu compadre Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais ouvir falar em você Pra relembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais ouvir falar em você Pra relembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Eita negócio bom O nome do CD é arraia pra paredão Eita parceiro Chama Rola em dois Bota farró Bota piseiro Isso é pra relembrar o passado Eita negócio bom da noite Chama em Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Que sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Senta Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando Olhando pra trás Eu disse Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando E olhando pra trás Vai, vai, vai É que ela tem aquela sentadinha Gostosinha diferente Chama diferente Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Eu tô Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando Olhando pra trás Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando Olhando pra trás Vai, vai Ué, ué, ué Devozinho Ai meu Deus do céu Você tadinha gostosinha de pera Arranha pra paredão, minha irmã Rola um minuto Chama, menino Dourou Arranha pra paredão, minha irmã E a pãozinha Eita, menino Eita, menino Eita, menino Eita, menino Abaixado com fomeio E o som do talo E o que não sabe BMW Uma renta Ela senta Não ama ninguém Ai se o pai dela sonha Que ela não é mais neném E a pãozinha E de santinha Ela só tem a cá Ou vira diabinha Quando a luz apaga Jogando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede Tá, 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 tá De santinha Ela só tem a cá Ou vira diabinha Quando a luz apaga Jogando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede Tá, 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 tá Olha de ladinho E pede Tá, pena, mudinha Gastão E a pãozinha Cachoeira Arranha pra paredão, minha irmã Tudo a patricinha Rio de quebrada Ela gostar dos maluqueiros Novinha, safada E andar de seta Rebaixado Com fome e som no talo Do que nessa BMW Uma renta Ela senta E não ama ninguém Ai se o pai dela sonha Que ela não é mais neném Chama De santinha Ela só tem a cá Ou vira diabinha Quando a luz apaga Jogando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede Tá, 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 pá De santinha Ela só tem a cá Vira diabinha Quando a luz apaga Jogando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede Tá, 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 pá E ela tá mudada Eita, minha irmã Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá vivendo mais pra frente Uma cachorrada Só perde botada Vai pra revoar E não faz cena Diferenciada Diferenciada Na sua sentada Quando solta o vento Para caça Mudada a armar Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Hoje ela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá vivendo mais pra frente Uma cachorrada Só perde botada Vai pra revoar E não faz cena Diferenciada Na sua sentada Quando solta o vento Para caça Mudada a armar Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Vai, vai, fala assim Já posso dar cachoeira, meu patrão Já posso ir para o cara do paredão Amo você, mas dá pra ver que seu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver, me arrui tantas léguas de saudade Eu fui em busca da felicidade Fazendo de tudo pra não te perder E o bem querido que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de tudo abaixo E o que eu preciso eu acho em você E sabe alguém quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Eu quero provar o seu bem E matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amagas Qualquer coisa assim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Amo você, mas dá pra ver que seu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver, me arrui tantas léguas de saudade Eu fui em busca da felicidade Fazendo de tudo pra não te perder E o bem querido que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de tudo abaixo E o que eu preciso eu acho em você E sabe alguém quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Eu quero provar o seu bem E matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amagas Qualquer coisa assim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Eita, safone Tem que respeitar, amor Vai ficar boa Vamo se bora Sanjão Eu vou tá no maçã, João do mundo Vamo se bora daquele jeito E a pãozinha do cachoeira Simbora minha paraíba E a pãozinha 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 Eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu semurei minhas lágrimas Por não querer demonstrar noção Eu que estava ali só pra observar Entenderam um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível Encontrar o amor sem perder a razão E pra quem tem um pensamento forte O possível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem E disso os loucos sabem E só os loucos sabem E o japonzinho É você na cachoeira, meu irmão Simbora Quer lembrar o Júnior? É você? É você? É você, é você, é você, é você É você, é você, é você, é você Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue nossos sonhos Os medos seguem os nossos sonhos Menina linda Quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Mas eu me lembro de tudo, irmão Eu tava lá também O homem não está em paz Não quer guerra com ninguém Deposita cachoeira O braço dos paredres Ramorubichê Romano bichê Deposita cachoeira Um braço dos paredres E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Do canto reservado pra gente se amar E esse amor não vai ter fim Ora que joga no seu corpo é viajar no céu Veio a sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim To, 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 toga no seu corpo é viajar no céu Veio a sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem me amar, e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, 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 vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Ora que joga no seu corpo é viajar no céu Veio a sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, 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 vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim E esse amor não vai ter fim Você Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Bota a piseira, bota a braçã Arraia pra paredão Dá o plebe ao cumpade Bota pra bater no paredão E ó, pãozinho da cachoeira Essa aqui é das antigas, minha irmã Eita, que será bom demais Ai, meu Deus do céu Nostalgia pura, São João Bateu, arranhava paredão Isso, rapazinho Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela falou o quê? Só dança e fogo no lambadão Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou o quê? Só dança e fogo no lambadão Vai, 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 vai No toque, toque, DJ Toque, quer sair, não dá com nada Toque pra nós Se for um alambado Toque, DJ Toque, quer sair, não dá com nada Toque pra nós Toque pra mim, um alambado Eita, negócio bom da mulher E a pãozinho Arraia pra paredão Bota pra cima Eita, poupa Dança e demais E a Gabi Deixando a maçoada Ela falou o quê? Só dança e fogo no lambadão Toque, toque, DJ E toque, quer sair, não dá com nada Toque pra nós E toque pra mim, um alambado E toque, toque, DJ Toque, toque, quer sair, não dá com nada E desse toque pra nós E toque pra mim, um alambado E a pãozinho Tô, 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 DJ E toque, quer sair, não dá com nada Toque pra mim, um alambado Eita, negócio bom da mulher Banda estilos Essa das antiga É bom demais, meu irmão Pra gente recordar o sonjão As quadrilha de Jumbina Eita, negócio bom Saudade da minha cartureira Do meu Zé Pinheiro Minha zona leve Risa no freio pra me chamar de amor Calma, vida, porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululu E agora tu quer meter um romance Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quando tu disse que tá se apaixonando O nome do meu Zé Pinheiro E agora o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Pisa no freio pra me chamar de amor Calma, vida, porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululu E agora tu quer manter um romance E agora tu quer manter um romance Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quanto tu disse que tá se apaixonando O novinha O novinha E agora o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Aí não dá O novinha E agora o bundão sem parar Tu é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Aí não dá Ué, 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 ué Balassando, balassando Ramon no vinte ano É a cozinha do cachoeira Vai a paparadão, minha irmã Vai a abração da piseira E é que é isso, minha irmã Uou, uou E é o pauzinho E é o pauzinho da cachoeira, minha irmã Parece o próprio parceiro Sua vida em minha alma Adeusinho, meu compadre Chega no coração Que o Deus da canção, meu irmãozinho E eu Já faz três dias que eu ligo Te procuro e você não me atende A saudade no meu peito Invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa Com um abraço crente A vontade é se encaixar no seu abraço E não soltar rama Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história Sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer, superar Mas não adianta Porque dentro dessa merda Eu sei que vou ficar E eu E eu vou estar lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia Tô leitado Eita Mateuzinho Meu irmão Cheio no coração Meu compadre Que Deus te abençoe Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história Sem se explicar E vai tentar me evitar E vai tentar me evitar Me esquecer, superar Mas não adianta Mas não adianta Porque dentro dessa mente Eu sei que vou ficar E eu E eu vou estar lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia E eu vou estar lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia Tô leitado Eita, meu irmão E a mãozinha da cachoeira Falando de amor Roba no bichê Bola no bichão Bola no bichão Bola no bichão Arraia pra paredão, minha irmã Rola o de dois Balação, balação É dois pra cá E dois pra lá Assim, ó É pra lá da sala Agarrarico e o japonzinho Se bora, minha irmã Deu na frente O japonzinho O japonzinho Arraia pra paredão, minha irmã Bola pressão, bora piseu Rola o bichão Tairão de cincão Ai, meu Deus do céu O japonzinho Bolação, boração Bolação E a mãozinha da cachoeira Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Bolação, boração Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Tu, 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 tu Com, 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 como você pode Vem dar o seu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço, está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta do seu beijo E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Eita negócio, meu irmão, que é pãozinho Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode lhe dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço, está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta do seu beijo E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Eita negócio, meu irmão, que é pãozinho Eita negócio, meu irmão, que é pãozinho Volte amor, eu sinto a falta do meu coração Arraia pra paredão, meu irmão Volte amor, volte amor, volte amor Hoje é só pra namorar E eu vi que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chamei várias bebezinhas só de 18 pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral, na Juliana é vral, a noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral, a noite tudo é vral E na Bruninha é vral, na Juliana é vral, a noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral, na Patricinha é vral, na Patricinha é vral, na Patricinha é vral E eu vi que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chamei várias bebezinhas só de 18 pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral, na Juliana é vral, a noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral, a noite tudo é vral E na Bruninha é vral, na Juliana é vral, a noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral, a noite tudo é vral Que me não doideira, que me não doideira Não tá nem aí, só quer tá na magueira Que me não doideira, todo mundo já sabe Ela já é famosa na minha cidade Chama, chama que é moral Essa é de minha autoridade Escrita aí, é algo recebado, eu acho Ela não pode ver, o paredão tocando E toma logo uma e vai pra cima dançando Um shortinho colado, chamando atenção Jogando a mão pra cima e vai descendo até o chão Ela não pode ver, o paredão tocando E toma logo uma e vai pra cima dançando Um shortinho colado, chamando atenção Jogando a mão pra cima e a galera Viz aí, ó Vem vem Que me não doideira, que me não doideira Não tá nem aí, só quer tá na bagueira Que me não doideira Todo mundo já sabe, ela já é famosa Na minha cidade Que me não doideira Que me não doideira Não tá nem aí, só quer tá na bagueira Que me não doideira Todo mundo já sabe, ela já é famosa Na minha cidade Ela não pode ver, o paredão tocando E toma logo uma e vai pra cima dançando Um shortinho colado, chamando atenção Jogando a mão pra cima e vai descendo até o chão Ela não pode ver, o paredão tocando E toma logo uma e vai pra cima dançando Um shortinho colado, chamando atenção Oh, ó, ó, sumaigão Vem, vem comigo assim Que me não doideira, que me não doideira Não tá nem aí, só quer tá na bagueira Que me não doideira Todo mundo já sabe, ela já é famosa Na minha cidade Que me não doideira, que me não doideira Não tá nem aí, só quer tá na bagueira Que me não doideira Que me não doideira Ela já é famosa sim e vem A sacanagem do forró E deixa pra lá Então já que você confere Que não existe amor e quer acabar E já que é assim Então segue seu rumo Você me machucou, me machucou demais Vá pra melhor não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Vá pra melhor não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, periu meu coração Você me machucou, periu meu coração Então já que você confere Que não existe amor e quer acabar E já que é assim Então segue seu rumo Você me machucou, me machucou demais Vá pra melhor não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Vá pra melhor não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração 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 Fim de Fim de Fim Toma-se por isso já de novo Eu sei que você gostou Toma-toma-toma-toma Toma-toma bem gostou Eu sei que você gostou Toma-toma-toma-toma-toma Por isso já de novo Toma-toma-toma Toma-toma-toma-toma Toma-toma-toma-toma Por isso já de novo Eu sei que você gostou Toma-toma-toma-toma 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 Por isso já de novo Toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-t